Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Joelson, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu, rapaz. Eu fico agradecido de você arrumar um tempinho. A agenda de todo mundo é muito corrida. E a gente conseguiu um tempinho para fazer essa primeira prosa. Depois, provavelmente, nós vamos voltar a conversar mais vezes. E eu queria te perguntar, qual é o objeto do teu estudo no doutorado? Então, eu estou estudando as emoções. O termo grego técnico, vamos dizer assim, é pathos. Mas alguns autores traduzem por afecção, outros por emoção. Eu uso o termo emoção, que é uma coisa mais nossa, né? As pessoas compreendem mais. No estoicismo, eu não estou trabalhando um autor em particular. Sendo que você acaba estudando mais crisico, porque é ele quem bate o martelo ali, né? É ele que fornece toda essa estrutura para os estoicos posteriores. Sabe por que eu estou gravando com você? Posso fazer uma... Eu costumo falar o seguinte, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ah, meu Deus. Vai lá, vai lá. Depois eu vou dar para a minha mulher assistir comigo, porque ela é a maior prova para eu aprender a gerir minhas emoções, cara. Não sei se você sabe, mas a mulher de Sócrates, de Xantiba, ela tinha forma de ser muito chata, muito chata. Pegava no pé de Sócrates, gritava com ele no meio da rua. E aí foram perguntar a Sócrates o seguinte, Sócrates, como é que você aguenta Xantiba? Ele responde, com ela, eu treino para suportar a humanidade. Olha, que legal, cara. Ela é um ótimo treino para ser tolerante com os outros. Então, nada como a família para a gente respeitar a família do outro. Mas aí, eu estou falando isso, mas eu estou brincando, a minha mulher não é assim, assim, mais ou menos, mais ou menos. Só foi um exemplo, não tem nada a ver, claro, não é? Deixa eu falar com ela agora, viu, Célia? Foi só um exemplo. Isso. Joelson, você está em qual cidade? Caracajú. Eu sou, vamos dizer assim, o que os históricos chamam de cosmopolita. Eu nasci no interior da Bahia, Itabuna. Vim para Caracajú em 2002 e estou fazendo doutorado em Salvador. Ah, eu pensei que você estava fazendo doutorado aí. Não, em Salvador e trabalho em São Cristóvão, uma cidade aqui. A Universidade Federal de Sergipe fica em São Cristóvão, não é? O campus maior dela? Isso, isso, mas eu trabalho no Instituto Federal de Sergipe, no IEF. Eu estou desconfiado que a Aracajú está, assim, se a gente sair pelas ruas aí, pela beira-mar, a gente vai tropeçar em pesquisadores do estoicismo, cara. O que tem de estoicismo, pesquisadores do estoicismo aí, eu estou impressionado. É, mas isso é culpa do professor Aldo. Foi ele que reuniu essa galera toda. É ele que está praticamente no Brasil, o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui de São Paulo. Todo esse pessoal que ele está falando, que você está trazendo aí, está, não é? É um satélitezinho assim. Você sabe que o jeito estoico do Aldo, eu chamei ele de Aldo, porque eu já o considero meu amigo. Sim, sim. Eu até falo o seguinte, você pode não se considerar meu amigo, eu já estou me considerando, porque... É, o problema é meu, né? Você que resolva, o problema é meu. O Aldo, rapaz, com aquela, com essa humildade, não só dele, como de todos os pesquisadores do estoicismo que eu tenho tido contato, tem uma humildade muito grande, isso me agrada. Eu acho que o Aldo deve ser, hoje, um dos maiores pesquisadores do estoicismo no mundo, mas ele nunca vai falar isso, nunca vai falar isso. Sim, o reconhecimento internacional de Aldo já surgiu quando a Universidade de Kent chama ele, né? Ele é, se eu não me engano, professor visitante, alguma coisa assim, ele já tem um vínculo por lá, e aí ele já vai estar no Estoicom em 2021, agora, esse ano, ele já deu entrevistas internacionais, vai falar, então, já foi. E é nosso orientador, né? E a gente fica feliz, porque... Claro, claro. É nosso orientador, né? Me fala uma coisa, então você está trabalhando aí no doutorado em cima das emoções, das paixões, é isso? Isso, isso. É um tema que me atraiu muito. Eu sempre flertei com o estoicismo, na verdade, a minha graduação foi em Aristóteles. Aldo me orientou na graduação, certo? Ele já estava estudando o estoicismo, mas não tinha interesse. Ele estava lá em Epiteto, mas quando eu vi o tema sobre amizade em Aristóteles, nossa, eu fiquei apaixonado. Fiz a graduação, aí uns três anos depois eu fiz o doutorado na retórica em Aristóteles, e Aldo ainda com estoicismo. Ele me orientou no mestrado. E aí, quando foi no doutorado, eu tive aí um tempo, né? De três anos, né? De 2015 a 2015, quando eu entrei no IF. Aí eu falei assim, não, deixa eu passar pelo estágio probatório primeiro, depois eu faço o meu doutorado, né? Foi bem racional nesse sentido. Esperei aí, em 2018, cair no estoicismo. Quando você pesquisou a retórica lá em Aristóteles, você trabalhou em cima dos três pilares? Etos, patos e lobos? Isso. Na verdade, é o seguinte, é porque é o seguinte, no mestrado e doutorado, você perde conhecimento, né? A gente brinca assim. Porque você afunila tanto o tema, que você deixa de estudar. Se você me perguntar alguma coisa sobre a metafísica de Aristóteles, rapaz, não sei, você vai afunilando tanto o tema. Então, tinha um tema dentro da retórica, um tipo de argumento chamado intimema. Eu falei assim, hum, que coisa interessante. O que é o intimema? É um argumento onde você pode excluir uma das premissas. Por exemplo, eu digo o seguinte, Ezequias ganhou em primeiro lugar nas Olimpíadas. Eu não preciso dizer que ele ganhou uma medalha de ouro, porque já está implícito que o primeiro lugar... Então, o intimema é isso. Para você convencer o público a ele mesmo preencher a premissa que falta. Quando o público faz isso, o público se empolga. Por quê? Porque você dá oportunidade para ele, e aí você acaba convencendo melhor. Muito bom. Porque você dá isso ao público, deixa que ele complete as premissas. Você sabe que... Ah, isso aqui é legal. É como se você desse linha, né? Isso mesmo. É uma técnica, é uma técnica retórica. Você tem que convencer. Agora, claro, a pretensão de Aristóteles ali, ele fala, né? A verdade é mais fácil de você convencer com a verdade do que com a mentira. Não sei hoje se isso ia funcionar, mas Aristóteles... Não sei, mas Aristóteles diz que é verdade. Então, é mais uma proteção. Você sabendo desses elementos da retórica, você se proteger contra os retóricos que querem usar isso de uma forma ruim, é um manual. Mas eu peguei esse tema específico, junto com a lógica, o argumento lógico, né? Porque é um argumento, então você tem premissas, conclusão, e você usar o etos e o patos. Em que sentido? O etos é você... A grosso modo, se engrandecer. Mostrar que você realmente é uma pessoa boa, porque isso o público fica mais maleável. E passar credibilidade. Isso, credibilidade. E o patos, que era muito usado nos tribunais em Atenas. As pessoas convenciam o outro. É uma coisa muito interessante. Você sabe que eu tenho uma playlist no meu canal aqui sobre Agostinho de Hipona. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Ele foi um professor de retórica. Ele andava pela Itália. Ele nasceu em 353 e morreu em 430. O Agostinho. Agostinho de Hipona. E ele estudou... Antes dele se converter ao cristianismo, ele estudou com Plotino. Com os discípulos de Plotino. Então, ele bebeu de Platão por tabela. Plotino foi um neoplatônico. Enquanto professor de retórica, ele ganhava a vida dando aula de retórica. Mas ele tomava calote. Ele pegava e chegava numa cidade. Eu não sabia dessa. Eu não sabia dessa. Ele ficava pé da vida, puto da vida por levar calotes. Mas essa é a parte. Então, assim, uma hora dá uma olhada na playlist dentro do canal. Eu vou dar uma olhadinha. Tem um cara que fez doutorado na USP. Esse cara, ele é historiador. Ele estudou a retórica de Agostinho de Hipona segundo os polemistas que estavam do outro lado. Os bispos orientais. Então, ele analisou. Um afundilamento de tema interessante. Fantástico. Aconteceu uma coisa com o Agostinho de Hipona. A gente falou de retórica. Eu entrei no Agostinho. Que é professor. Que ninguém fala. Eu gosto muito desses bastidores das pesquisas também. E ninguém fala. Por isso que o meu canal é tão... Fofoca filosófica. Não é fofoca filosófica. Fofoca, piadinha. Isso traz, na verdade, para o grande público uma espécie, uma atração para as pesquisas. É deliberado da minha parte. E torna-se divertido. O Agostinho de Hipona, professor de retórica, um bispo que fez história na filosofia, na teologia que veio depois dele, foi vaiado. Foi vaiado numa determinada situação. Quem quiser saber quanto Agostinho foi vaiado, vai lá na playlist. Vai lá no canal. Eu já fiquei curioso. Deixa eu falar uma coisa. Fala um pouquinho. Hoje a gente não vai se aprofundar muito em função do teu tempo. eu te agradeço por ter aceitado fazer essa conversa prévia. Pocket. Esse pocket. É isso. É um pocket. Gostei. Um pocket. Depois a gente vai voltar a falar. Mas eu queria que você desse só assim uma pincelada para deixar o gostinho para a nossa conversa que vamos gravar depois. Fala um pouquinho sobre o que você está buscando nesse doutorado. qual foi o teu anteprojeto, se você mudou alguma coisa, quem que você está lendo mais? Mudou, muda. Não tem como não. Você entra com a mentalidade, porque é o seguinte, quando você entra com o seu anteprojeto, está ali. Eu quero estudar as emoções, eu quero ver como funciona essa estrutura e qual a cura para essas emoções. Como é isso? Básico. Mas na medida em que você vai estudando o estoicismo, você vai... Olha, só para você ter uma ideia, eu tive que ir para a cosmologia histórica para estudar as emoções. Eu tive que entender... Fala um pouquinho da cosmologia histórica. A cosmogonia histórica. Por exemplo... Cosmogonia. E aí vem a cosmologia depois. Para poder entender o patos. Porque tem uma teoria da alma envolvida. Emoção não é o que a gente pensa hoje. Emoção, para os estlóticos, é uma doença da alma. É uma doença da alma. O corpo, ele apenas é uma representação do que acontece em sua mente. Você não pode julgar o que acontece no corpo como uma emoção propriamente. Mas se o que acontece diretamente, em sua alma. Então, você tem no início, Deus, o fogo artífice. Que gera os quatro elementos. Desses quatro elementos, fogo e ar, unem-se. Forma uma coisa que a gente chama de pneuma. Porque o termo técnico de alma, você pode chamar alma ou pneuma. Soicismo. E água e terra formando a matéria. Então, o pneuma entra na matéria e começa a fazer certos movimentos. Que eles chamam de tônus. Movimento para dentro e para fora. Espera um pouquinho. Abra só uma aparência. Na teologia, nas faculdades teológicas, o estudo da alma é a pneumologia. Fecha parênteses. É. E aí? E aí? Continua. E aí o seguinte. Esse pneuma começa a se movimentar. Esse pneuma é a extensão do próprio Deus em você. Então, ele tem vários movimentos. Rex, que é o movimento que vai unir a matéria. Aí você tem físis dos animais. Você tem psique, que já te dá sentido. E você tem reguimonicon. Isso. Aí você tem um reguimonicon, onde é a faculdade diretriz. Então, você pega do início para entender esses movimentos. E o que seria as emoções? É quando esse reguimonicon, quando essa alma, esse pneuma, ele é afetado por um objeto externo. Ele provoca um certo impulso. Mas aí é que dá. Nos animais racionais, nos seres humanos, esse impulso, ele se dá pela crença em alguma coisa. Então, é o que você acredita que vai impulsionar. A emoção é um impulso específico nesse sentido. Então, se você tem uma opinião sobre determinada coisa, e essa opinião é uma opinião falsa, ela vai ser o estopim para a sua emoção. Uma coisa é você sentir prazer. Uma coisa é você sentir deleite no prazer. O deleite no prazer, uma sensação que você tem no corpo. Poxa, senti agora um arrepio bom. Isso é sentimento. Isso não é emoção. Agora, quando você julga isso, poxa, isso é uma coisa boa. Eu quero... A emoção vai estar aí. Nesse juízo que você faz sobre a coisa. Então, é bastante interessante. Não é? Então, você aí... Os históricos já colocaram sobre sua responsabilidade. Você tem uma responsabilidade moral pelos seus atos. Porque a emoção é uma escolha sua. O sentimento, não. Você não escolhe sentir. É por isso que o sábio histórico diz... Ah, o sábio histórico não sente nada. Falso. Totalmente falso. Ele é humano. Nada mais humano do que você sentir medo, você sentir dor. Agora, dor, a dor física e a dor como uma perspectiva de algo ruim que vai acontecer, são coisas totalmente diferentes no estoicismo. A dor física é importante para a emoção? É. Mas ela não é condição suficiente para isso. Por exemplo, eu fui mordido por um cachorro. Senti uma dor. Claro. Essa dor, ela não é emoção. Mas depois você vai criar um juízo sobre isso. Poxa, eu senti aquela dor. E aquilo foi ruim para mim. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, eu já tenho uma opinião formada sobre aquilo. Então, é a crença que vai te fazer agir, que é o impulso. Não a dor física. E aí, você, sabendo da dor, racionalmente, você está na tua esfera de ação, evitar um cachorro posteriormente. Ótimo. Agora você colocou, ele está na sua esfera de ação. É isso que o sábio está batendo o tempo inteiro. Tem uma história interessante de Epiteto. É o seguinte, ele tem um pai que ele fica muito atribulado porque a filha dele ficou doente. Estava doente. Ele diz, olha, vou sair daqui, não consigo. Aí, Epiteto fala, mas você está fazendo a coisa certa? Ele diz, claro, é natural. Eu estou sentindo, não é uma angústia, eu não posso ajudá-lo. Ele diz, sim, é natural. Você não pode evitar sentir esse angústia. Mas qual é o seu dever como pai? Isso já é uma opinião. Porque, na verdade, não foi a angústia que fez ele sair perto da filha. Foi a opinião que ele teve de que a angústia é algo ruim. Certo? E o que ele está fazendo é correto. Isso é a opinião. Então, não. Existe a natureza, você não pode negar a natureza. Existem impulsos, né? Que a gente chama no estraicídio de pré-impulsos. O nome técnico é ioniqueoses. O impulso para a autodefesa. Você tem, né? Quando alguém joga alguma coisa e se ruxa, você automaticamente desvia. Você não pensa, geralmente você não pensa para fazer. Você tem o impulso de amor à família, certo? Para buscar aquilo que você acha bom ou ruim. Mas só que você tem que controlar isso. Você não pode deixar que esses impulsos te guiem. Porque, na verdade, essa está aí a grande diferença entre os seres humanos e os animais. Nós temos algo, realmente, todo o universo é formado por matéria, por pneuma. Pneuma ali impregnado na matéria. Então, tudo é divino nesse sentido. Só que nós temos algo mais rarefeito. Parece que o fogo, o deus ou o pneuma, ele consegue penetrar mais. Ele é mais rarefeito na gente. Então, a gente consegue ter consciência das coisas. Então, há uma responsabilidade nisso. É legal, né? Eu fico empolgado em falar essas coisas. Eu fico imaginando quanto você deve estar empolgado, racionalmente empolgado, com as suas pesquisas. Deixa eu fazer um comentário. Se você não quiser ir por aí, não tem problema. A gente fecha e depois a gente volta. Eu tenho sentido, da parte de alguns existencialistas, da filosofia contemporânea, ateus, uma resistência muito grande com relação ao estoicismo. Porque eles partem da existência precedendo a essência, né? Isso, é o zero, né? Você é o que você está construindo ali a todo momento. É, mas eu gostaria que eles estudassem o estoicismo com distanciamento e sem preconceitos. Seria interessante. Assim, alguns, né? Alguns que resistem. E aí eu vou citar o meu orientador. Paulo tem uma entrevista, acho que no canal Filosofo e Desenha, que eu estou até fichando essa entrevista, que ele diz o seguinte. Nesse sentido, a filosofia contemporânea não pode ajudar muito porque ela está fora do mundo. O estoicismo, você faz parte desse todo. Então, é interessante. Na verdade, ela toma distância do mundo para enxergar o homem. Enquanto o estoicismo quer fazer você ser inserido nisso. Olha, somos parte disso. Então, a visão é outra. Sim. A visão é totalmente outra. Me fala uma coisa. Tem quanto tempo que você começou o teu doutorado? Há pouco tempo. Eu comecei junto com o Marcos, né? Marcos aqui em Aracaju, entende? E eu lá em Salvador. Em 2019, final. Só verdinho. Porque você sabe que a pesquisa realmente começa quando você termina um doutorado, né? Sim, sim. E quando começa, é você... Quando você vai defender, está lá aquela quantidade de falhas absurdas, não é? Só para te dar em números absolutos. Aldo tem 20 anos que estuda estoicismo. Até hoje, ele conversa com a gente e diz, cara, descobri isso. Eu falo assim, como você descobriu isso? Depois de 20 anos, você ainda... Ele ainda tem coisas. Olha, isso aqui eu não estava entendendo direito. Eu, poxa, se você há 20 anos conseguiu, às vezes, entender uma coisa que eu descobri nisso, imagina a gente... É por isso que a gente fica até um pouco constrangido até de dar essas entrevistas, tá? Porque a gente não se sente realmente totalmente preparado, não é... Joel, deixa de falar. No meu canal não tem disso. No meu canal todo mundo pode falar, pode conversar com informalidade, mostrando as fragilidades. Nós somos humanos, demasiadamente humanos e... Demasiadamente humanos. E isso é maravilhoso. Para aqueles que acreditam em Deus, eu tenho entrevistado teólogos também, ateus, eu ouço todo mundo. Eu ouço todo mundo. E eu gosto demais de ouvir todo mundo. Gosto de ouvir quem pensa diferente, quem pensa igual. Eu gosto disso. Você fica mais empolgado que o convidado, né? Ah, eu vi. Eu vi. Depois eu começo a querer ler. Agora eu estou... É assim, ó. Eu estou lendo. Olha, ao mesmo tempo. Agostinho de Ipona, Giordano Bruno, o universo... Giordano Bruno. Estou lendo Giordano Bruno. Eu recebi o maior... Cara... Se Deus é infinito, então nós temos infinitos mundos. O infinito, os mundos e o universo infinito e os mundos, eu estou lendo. Eu já entrevistei algumas vezes o maior pesquisador do Giordano Bruno no Brasil, embora ele também não aceite falar isso. E ele me mandou todos os livros traduzidos dele. Luiz Carlos Bombassaro, lá do Rio Grande do Sul. Mas eu estou lendo. Giordano Bruno, estou lendo. O Epiteto agora. Comecei, fiz amizade com o alto. Estou lendo o Epiteto, o manual que ele me mandou. Aí me fala uma coisa. Então, o meu canal é isso. É assim, eu prezo por esse diálogo com a sociedade, sabe? Com essa simplicidade. Como todos nós somos. Mas o teólogo amigo meu, ele falou que o Deus que ele acredita nos fez tão imperfeitos que nos faz o tempo todo correr atrás de alguma coisa. A partir do alimento, do ar que a gente respira. E eu achei legal ele falar isso, né? O Epiteto deu uma passagem linda, linda, belíssima, em que ele personifica Deus como conversando com ele. Ele diz, poxa, vai fraseando, né? Poxa, meu filho, se eu pudesse realmente te dar, por completo, se eu pudesse realmente tornar seu corpo mais forte, mas até uma possibilidade dele. Poxa, tem uma possibilidade, olha. Infelizmente, eu não posso tornar o seu corpo mais forte, não posso tornar você imortal, nem nada. Mas eu te dou a capacidade de escolha. Então, temos aí. Nós somos limitados, não é? É porque quando você fala fisicamente no estoicismo, é complicado, porque tudo é corpóreo, não é? Não tem essa coisa abstrata, moderna, que a gente entende. Então, outra coisa, você tem que acostumar a sua mente. Quando o estoicismo está falando de Deus, não é o Deus cristão. Quando está falando de corporiedade, você tem que realmente mudar, não é? Você tem que abdicar dos seus conceitos contemporâneos para poder mergulhar naquilo. É considerado um erro enorme. Quando se fala de história, dados históricos, fontes primárias, secundárias, você revisitar a história com o olhar do século XXI é um erro enorme. Tem que pensar com a cabeça daquele período. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ser realmente um helenista. Você tem que entender a cultura. A própria língua grega é uma reconstrução. É difícil, né? Como realmente se falava isso? Você tem... As pessoas tentam... Hoje, nós tentamos falar o grega antigo, mas é reconstruído isso. Então, não é simples. É, mas é tranquilo também. É assim que é, né? Joel, só você falou no começo... Mas tem como. Tem como, né? Você falou no começo aqui que não dá para estudar as emoções no estoicismo sem ler um determinado filósofo, um determinado pensador. Repete o nome dele aí. Não, na verdade, eu não tenho um pensador fixo. Por quê? Porque existe uma coleção de fragmentos, né? Isso foi em 1903 e 5, né? O Von Armin reuniu uma quantidade enorme de fragmentos dos históricos antigos. Em três volumes. Aí, eu acho que em 1925 surgiu mais outro volume com outro autor. E Long, ele reuniu esses fragmentos e separou por tema. Então, você tem lá, só sobre as emoções. Então, você vê ali em todos os autores uma coluna vertebral. Tirando Galeno, que é o nosso crítico. Galeno não é fácil. Você assistiu a entrevista? Assisti, assisti. Rezende me ajuda muito com essa crítica, porque ele é uma fonte de crisico, por exemplo, né? O Galeno. Então, Galeno está usando o possidório, mas não é, assim, uma coisa tão absurda, né? Diferente. A questão é... A questão mais é o seguinte, porque Crisipo, ele está dizendo que é uma coisa até que parece contraditória. Quando ele diz, a irracionalidade das emoções se deve à própria razão. Você pensa, nossa, a razão, ela mesmo se torna irracional? Aí Galeno vai dizer, opa, opa, Crisipo, calma. Aí não. Se você não for capaz de dizer qual é a fonte do vício, tudo bem, não diga. Agora dizer que é da própria razão? Não. E aí o jogo filosófico começa. Porque o jogo filosófico é isso. É belíssimo. Enquanto Crisipo está muito no campo do conceito, porque emoção em Crisipo, ele é muito mais um conceito do que uma constatação. Porque se você julga algo como bom ou ruim, isso já é suficiente para um impulso. Mas muitas vezes você julga algo bom e ruim e não se sente tomado por esse patos. Então é uma coisa conceitual, enquanto Galeno está com aquelas premissas científicas dele. Não, eu quero ver aqui. Então é interessante isso. Você gosta ou não gosta do Galeno? Não, Galeno é super importante. Gostar é uma palavra forte que você está usando. Você viu a provocação, não é? Gostar é uma palavra forte, mas ele é muito importante. Ele é uma fonte muito importante para Crisipo. Claro, você tem, eu acho que o Marcos falou uma coisa interessante, não é? Galeno é filósofo, Galeno é um cientista, porque ele está pegando o jogo filosófico do conceito e trazendo para a experiência. Será que ele está lutando com as mesmas armas? Muita gente pode dizer isso, não é? Só que a filosofia, ela, um professor uma vez diz meu, não é? Que a filosofia tem o poder de fagocitar os seus inimigos. Quando você critica um filósofo, você acaba fazendo o quê? Filosofia. Gostei, fagocitar os seus inimigos, gostei. É, porque quando você vai criticar um filósofo, como você faz isso? Fazendo filosofia. Então você acaba no mesmo canto dele. João Elson, eu estou de olho aqui no meu celular, porque eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, como esquenta, eu gosto de chamar de esquenta também, como esquenta, esse bate-papo depois é bem interessante. Cara, um dia eu ainda vou a Aracaju, vou pedir um choppinho à beira-mar, vou te chamar e vou... Caranguejo, caranguejo, sujando, sujando na mão, quebrando na mão, sujando tudo, quebrando na mão assim, eu amo. Aquele martelinho com aquele som terrível, tá, tá, ódio. E eu vou gravar tudo, depois você fala, põe no ar ou não põe no ar? Ó, eu vou... Vamos continuar, vamos continuar, ainda tá aqui. Legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Já tem um tempo aqui. É, eu vou fazer o seguinte, você escolhe um dia e horário em setembro, que for conveniente pra você, com antecedência, e nós vamos conversar, assim, de uma forma mais detalhada sobre o teu doutorado aí, e esse bate-papo inicial fica mais como esquenta aí, pra o pessoal depois voltar e assistir. Eu quero te agradecer muito, rapaz, que bom ter te conhecido, dessa empolgação sua, empolgação racional, estoica. Mas, poxa, você é provocador demais, você tá fazendo... Fala, é... Racional, nem tanto. Foi uma provocação. Nem tanto, foi uma provocação, você me provocou agora, porque eu não me permita falar. Existe uma relação que nós temos com a natureza, e isso eu aprendi com o professor Aldo, nas palestras, que é a relação que você tem com o sagrado. Essa relação, ela não é racional, mas em que sentido ela não é racional? Porque você não usa proposições, não tá no campo do discurso. Por exemplo, quando você tá em frente ao mar, aquilo que você sente quando tá em frente ao mar, ele não é descrito em palavras. Você pode descrever em palavras, mas não é suficiente pra expressar aquilo que você tem. Esse é o contato com o sagrado. Esse é o contato com o mundo. Isso tem no estoicismo. Sabe? De alguma forma, você lê uma coisa... Eu li uma frase ontem que eu achei interessante. Eu não sei de quem é, eu esqueci, mas diz o seguinte, você sabe quando um livro é bom quando você chega na última página e sente que perdeu um amigo. Então, isso você não explica racionalmente. Palavras. Então, às vezes você gosta da coisa. Eu até vi, Marcos falando, ah, por que eu dei entrevista a você? Não sei. Eu simplesmente me deu vontade de fazer. Ele falou. Eu quis falar com você. Ele não conseguiu explicar, colocá-lo em palavras. Por quê? Porque tem isso, é essa relação. É algo físico mesmo. É o contato da imagem. É estético mesmo. É o contato da imagem com o seu pneu, com a sua alma. E nem necessariamente você precisa traduzir isso. Não é? Em palavras. Legal. Então, é isso. Vamos fazer o seguinte. Eu estou muito preocupado com o seu tempo. Eu vou encerrar. A gente vai voltar a conversar com mais tempo. Bem longo. E eu vou subir. Posso subir? Esse bate-papo aí, meio aleatório, assim. Eu achei muito legal, cara. Foi muito natural. Espontâneo. E eu gosto demais disso. Vamos jogar para cima. Deixa o pessoal trazer os comentários. Apoiar. Ou me criticar. Criticar você. Ou dar o like. Muita gente gosta, viu? Desse jeito. Eu busco muito a vida cotidiana. Aquelas, assim, o que a gente aprende. O Epiteta que falava isso. Saindo da sala aqui do ambiente de aprendizado filosófico, do estoicismo. Praticar e exercitar na vida, no dia a dia, trazer para o dia a dia. Então, eu gosto muito de trazer as coisas para o dia a dia. É um esforço pessoal, né? Isso. Mas, explicar para as pessoas aí, né? Realmente, a gente teve pouco tempo, né? Por conta do... Foi bem pouco tempo. E a culpa foi minha. Eu peço desculpas para o meu amigo, o Joelson, publicamente. Eu me atrasei aqui um pouquinho. Coisa que eu detesto fazer me atrasei. Então, ainda teve que entrar nesse esquenta aqui inicial. Depois, a gente volta outras vezes. Mas, foi ótimo. Vamos fazer aí o mais amplo. E, obrigado por oportunidade. E, deixa eu dizer por quê. Já eu me alongando aqui. Existe um tripé na academia. Que é ensino, pesquisa e extensão. Você tem muitos pesquisadores. Nas universidades. Você tem ensino. Eu vou falar especificamente da área de filosofia. Mas, quando chega na extensão, o que é que nós fazemos? Reunimos os pares, ou os filósofos, e falamos para eles. Então, a academia da filosofia peca muito nisso. Ou seja, esse trabalho que você está fazendo, tinha que ser trabalho nosso também. E você está trazendo as pessoas da academia para que, olha, vamos falar aqui. Diminua um pouquinho os termos técnicos, né? Mostre para as pessoas que não estão assistindo. Poxa, isso é até constrangedor para a gente. Porque a gente também tem que fazer isso. É por isso que a gente, do grupo VivaVox, né? A gente criou um blog e tal. A gente começa a fazer textos de divulgação científica. A gente está fazendo isso. Inspiração, como o Aldo fala, do próprio Carl Sagan. Um grande cientista que falava para crianças sobre ciência. E a gente, filosofia, não faz isso. A gente reúne outros filósofos, né? Massageando o ego de cada um ali. Discursos ilímeros, né? Uma coisa assim. E a gente esquece, realmente, do público. Então, a gente está querendo mudar isso. E você está fazendo esse papel de extensão. É por isso que o seu canal é importante. Só queria fazer uma... Assim, eu concordo plenamente. Você fez a leitura da minha proposta. A minha proposta, na verdade, é de buscar esse diálogo. Eu comecei a ficar um pouquinho inquieto quando eu comecei a ler a Hannah Arendt. Ela entrou em crise existencial quando ela falou isso que você está falando. Que ela não queria mais fazer filosofia. Isso no século XX. Segunda metade do século XX. Ela não queria mais fazer filosofia. Porque ela estava entendendo que a filosofia que ela produzia ficava dentro da torre de Marfine e não atingia a sociedade. Aí, assim... Muito bem. E eu moro aqui perto da Unicamp. E eu tropeço em pesquisadores aqui de tudo quanto é lugar do mundo. E eu ficava sempre perguntando para eles. O que você está pesquisando? Me conta, me conta. Fala isso, fala aquilo. Aí eu falei, vou transformar isso num canal. E isso aqui que você está vendo, um dia se a gente se conhecer. Eu sou desse jeito. Eu sou bem-humorado, curioso. Gosto de ler um pouquinho sobre cada coisa. E eu te agradeço. Então, é isso que é importante. Você está trazendo as pessoas da academia. É como se tivesse o seguinte. Venha conhecer o mundo aqui. Existe um mundo fora da academia. Tem pessoas que se interessam pelo que vocês estão fazendo. Tem muita gente, cara. Tem muita gente que se interessa. E é isso que a gente está... Então, a nossa proposta, esse grupo montado por Aldo, é essa também. A gente tem que fazer, porque tem que fazer. É um trabalho árduo você entender isso. Como ele diz, abrir essa caixa de ferramenta do estoicismo. Não é uma coisa simples. Mas é esse trabalho nosso. A gente ganha para isso também. Para levar isso à população. Então, parabéns pelo trabalho. A CAPES está começando a cobrar isso. Sabia? A CAPES está começando a cobrar. Mas legal. Olha, eu gosto de dar um peso. De colocar menos peso. Acho que é o andar da carruagem. Paulatinamento. Eu estou vendo muita gente. Muito pesquisador que está falando. Eu vou divulgar o seu canal. Eu vou falar. Eu quero dialogar com a sociedade. Então, assim. O pessoal estava querendo. Muita gente querendo. E está me deixando muito feliz. Agora, tem alguns que estão resistindo um pouco. Tem alguns que não querem dar entrevista. E eu não ligo. Tudo bem. Eu respeito. Eu respeito. Não. É normal. Tem pessoas que querem só escrever. Não querem falar. O meio de comunicação pode diversificar bem. Isso aí. Tudo bem. Vamos que vamos. Vamos tocar no bairro. Ô, João Elson. Muito obrigado. Um abração. A gente volta a se falar. Tá bom? Valeu. Obrigado mesmo. Inscreva-se no canal Linha de Divisa. Deixe seus comentários e acione as notificações. Enscreva-se no canal. Tá bom? Tá bom? Que 발 bent meiß? Um abraço. Elias. Deixe seu זock? Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto